Somos poucos iluminados é que conseguiam ter uma visão efetiva do futuro. Nos jornais nós conseguíamos antecipar algumas coisas, mas se nós soubéssemos o modelo de negócio final, ou tivéssemos uma perspectiva a 30 anos, nós conseguiríamos provavelmente, não ser tudo gratuito, defender algumas matérias, vender mais depressa assinaturas online do que tentarmos vender para o físico. Podia haver, aquilo não foi iliteracia digital, foi basicamente a incapacidade de prever quais os modelos de futuro. E a incapacidade de aderir a eles, a esses tais modelos de futuro. Nós conhecemos concorrência que está a fazer modelos intermédios e passos intermédios, com a televisão, com online, que seguem na mesma linha editorial, portanto conhecemos esses modelos. mas não é uma característica só de Portugal. Eu estive a trabalhar em Espanha, estive a trabalhar na Polónia, estive a trabalhar em Londres, nos Países Baixos, e não é uma característica de Portugal. Nós não somos mais atrasados que os outros países. Eu pertenci durante muitos anos, foi o presidente de Portugal e Espanha no International Association of Marketing, International Association of Marketing, de jornais, de newspapers, e aquilo que acontecia, nós reuníamos no board 16 países e aquilo que nós sabíamos de informação confidencial de cada um dos países era que estávamos todos mais ou menos na mesma coisa. Não havia uma evolução muito diferente. A Holanda não estava muito mais para a frente. A Alemanha não estava muito mais não sei o quê. Portanto, não existia, efetivamente, uma visão de como responder aos suportes digitais. Não existia. Não existia, a nível editorial, dos diretores dos jornais, que foram sempre muito conservadores, porque eles dizem que são muito evoluídos e que são muito para a frente, e tudo não sei o quê, mas são pessoas que, do ponto de vista da inovação, agora há outra geração, e que eu conheço, e que tudo muito online, etc. Mas a primeira, e quem mandava, era uma geração bastante conservadora. Pronto, nessa medida, não soubemos responder e não tínhamos estudos para responder. Estudos de mercado, estudos do futuro, estudos prospectivos. Não tinhas. Portanto, não me parece que seja iliteracia, parece-me que é falta de conseguir perspectivar. E, nesta situação em concreto, eu devo defendê-los, porque, assim, eu estive a estudar na London Business School, em 2007, setembro de 2007, saí, setembro-outubro, saí da London Business School, e a London Business School não foi capaz de prever que é a primeira escola do mundo, a primeira escola de MBAs da Europa, top number one, cinco anos consecutivos, e não foi capaz de prever que 2008 vinha uma crise. Portanto, saímos do programa mais alto da London Business School, que se chama Senior Executive Program, programa em que estava o Diretor-Geral da Reserva Federal da Índia, o Vice-Presidente do Danske Bank, a primeira mulher a sentar no bordo da Puma AG, o presidente de uma das maiores empresas americanas de alimentação, gente ao mais altíssimo nível dos seguros, das farmacêuticas, e a London Business School não foi capaz de dizer a estes gestores, vem uma crise. Ele disse gol, gol, gol. O mercado é crescer, crescer, crescer. Portanto, precisa poder contar muitos episódios desse treino, dessa formação, mas efetivamente ter visão e antecipar o futuro é uma característica de poucos. Isso não vale a pena nós dizermos que não sei o quê. Antecipar o futuro, ter visão, conseguir planear, implementar, ganhar cota de mercado com isso, é uma característica de poucos. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Iliteracia digital. Eu acho que há iliteracia, ignorância. Não é só digitar, é iliteracia. É iliteracia. Agora, existem também estudos contraditórios, o que são bons, porque esta corrente das fake news, não existe fake news, e se as fake news dominam o mundo, tem existido estudos exatamente em contrário, que as pessoas não se sintam tontas, que conseguem identificar quando é que são fake news, e que fazem delete daquela informação. Pronto. Estamos num momento que precisamos de mais informação, que é perceber até que ponto é que os boots, e os automates, e os robôs que fazem likes, e aquilo tudo, é assim tão verdadeiro? Pronto. E há muitas TED conferences, e conferences de todo o género, que dizem que sim, que nós estamos muito afetados, que os algoritmos do Facebook, do Google, são feitos para nos darem informação mais terrível, não são feitos para nos aconchegar, para nos fazer crescer, são tudo com aquelas notícias mais não sei o quê, que o Facebook faz tudo para mantermos lá o mais tempo possível, mas com certeza o que faz, não é? Porque é o papel dele. Agora, e para isso, dando conteúdos completamente irrelevantes, nós percebemos que estamos num local, num mundo, que é preciso ter cuidado, que é preciso perceber as ameaças, e muitas delas são reais, e é por isso que eu também mudei de vida, porque nesta vida agora também posso ajudar as pessoas, não é? porque, por exemplo, ainda hoje vi um estudo, em que os miúdos filmam e partilham pornografia infantil, eles próprios, sem consciência de como se estão a expor para o presente e para o futuro, eles filmam-se nus, eles partilham fotografias nus, com as namoradas, mas depois ficam reféns, com personagens falsos, que não sabem quem são, que lhes aparecem online, e que são da idade deles, mas que não são, portanto, existe aqui um, muitos novos mundos, não é? Da tal iliteracia, mas a iliteracia dos pais, que não sabem falar com os miúdos, que não sabem sensibilizar para esta matéria, que nem têm consciência, nem querem ter, porque foi muito rápido, não é? Nós, quando estávamos na rua, que era perigoso, quando estávamos dentro de casa, estávamos protegidos, agora é o contrário, se estivermos na rua, é muito mais seguro, se estivermos dentro de casa, podemos estar muito mais desprotegidos, e são muito rápidas estas mudanças, não é? E é preciso fazer agora uma grande campanha de sensibilização em relação a isso, porque estes fenómenos estão a tomar dimensões. Agora o bird box, que é aquele andar de andado, não é? Que se tornou moda e as pessoas estão a fazer atividades que são perigosas de olhos vendados. Sabes isso? Não se viu. Pronto. Há um novo filme, que é um bird box, e então as pessoas tendem a imitar o que vê nos filmes, tal como a Baleia Azul, tal como outras ameaças, aparecem personagens que desafiam quem está quieto no seu canto, está online a fazer coisas, ou com personagens fake, com personagens nomes falsos, não é? Eu digo que tenho 10 anos, que chamo-me Rosa, e que não sei o quê, e começo a interagir com miúdos e a pedir-lhes fotografias disto, daquilo, e com registros deles, para lhes fazer chantagem, para lhes surquer dinheiro, etc, 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 não é? Na Baleia Azul era automutilação, o que deu, em Portugal, suicídios. Pessoas que suicidaram a tentar fazer aquelas coisas. e agora, a moda, que não é moda, mas os desafios são de fazer atividades de olhos vendados, e que já deu entradas em hospitais. Portanto, isso é que é a verdadeira literacia, os perigos que as pessoas nem sequer perspectivam. Uma coisa é, informação falsa sempre houve, sempre, em jornais, em revistas, nas televisões. Aliás, é muito interessante agora, os artigos todos sobre fake news, que é, será que o Mário Soares, efetivamente, pisou a bandeira de Portugal? Será que não sei quem foi nombrado, não sei quem? Pronto. Então, estamos a desmontar uma série de mitos que se criaram ao longo da história, porque era muito mais fácil atacar as pessoas quando lhes faz pequenos mitos, não tem que ser grandes mitos, assim, coisinhas pequeninas, mas que demonstram uma dada personalidade. E agora, nós sabemos todos os dias, nos partilham informações falsas, informações que não foram verificadas como se fossem uma grande verdade, não é? Umas são políticas, outras são religiosas, existem de várias formas, fake news ou notícias não confirmadas, ou notícias que são mais modernas e que as próprias instituições depois vêm contradizer porque são demasiadamente avançadas. Esse é um mundo que nós, de alguma forma, não tem muita novidade. novidade é que tem algoritmos, que é mais potente, que é mais agressiva e que impacta um maior número de pessoas. Essa é uma realidade que nós podemos conectar, desconectar, tentar também ler livros, dar passeios, não estar viciado, ter consciência que estamos viciados nas redes e promovemos momentos de cleanless. Pronto, assim umas coisas, não é? Detox, clean, esqueci-me do telemóvel durante três dias e fui dar um passeio, qualquer coisa assim do género. Pronto. Outros perigos diferentes desses e bastante mais graves são aqueles todos que são verdadeiramente novos e que os pais não estão treinados para educar os filhos. Esses requerem efetivamente campanhas de sexualização, palestras, conferências, talks.